Agora no estúdio ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Siglas que a gente passa a se familiarizar, tem mais essa aí para a gente aprender também como profissional de imprensa. Doutora Ivana C está ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem, doutora Ivana? Seja bem-vinda. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos assistem, os meninos que estão aqui. Estão jovens, né? Jovens. Já cedo no batente. Então, bom dia a todos. É sempre um prazer, Kleber, vir aqui com você. Ah, quero agradecer. Sei que a concorrência é muito pesada. Véspera é dia das mães, a mamãe da doutora Ivana vindo ao Macapá. É verdade. Uma agenda pesada de compromissos, mas ela veio falar com a imprensa e falando com a imprensa, imagino, a senhora entende que é também falar com a sociedade, não é isso? É verdade. É bem importante falar com a imprensa, sempre. Estava certinho ali as informações no card? Sim. É um ciclo inédito para um membro do Ministério Público do Amapá. É verdade. Aliás, não só para o Ministério Público do Amapá, para a região norte. Olha isso. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ele existe desde 9 de outubro de 81. Então, na verdade, são 40 anos, né? Vai fazer 41 anos. E é a primeira vez que alguém da região norte e do Amapá, que é uma honra, preside esse conselho. Bom, bom. O nome já diz, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. São os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados. Não, são os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. E da União também. O chefe geral do Ministério Público Brasileiro, né? E esse conselho se reúne com que periodicidade? Todo mês, às vezes, dependendo, logicamente, da urgência da atuação ou da situação, a gente faz as extraordinárias. Mas, todo mês, nós nos reunimos. E qual é o objetivo? É uma associação nacional que congrega todos os Ministérios Públicos com o objetivo de integração entre os Ministérios Públicos, também de uniformização das suas atuações e defesa institucional. Então, os chefes de cada unidade do Ministério Público saem, por exemplo, do Amapá, do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, se reúnem para discutir a atuação nacional do Ministério Público. A maioria das vezes, imagino que Brasília, por ser a região central. Sim, e principalmente por conta da pandemia, né? Então, nós nos fixamos em Brasília. Mas, depois, nós resolvemos sair para as unidades federativas de cada Ministério Público, até para prestigiar os Ministérios Públicos. Porque, logicamente, aquele Ministério Público grande, ele tem mais estrutura. E os pequenos acabam ficando, por último, sempre, porque não tem estrutura e não se sentem prestigiados. Então, na nossa atuação, nós resolvemos voltar as visitas aos Ministérios Públicos como uma forma de prestigiar cada chefe institucional. Bom, a senhora falou que o Conselho surge em 1981. Mas, com o ano de 1988, com a promulgação da nossa atual Constituição, a chamada Constituição Cidadã, ela passou a ser emblemática para o Ministério Público, 88. Por que, doutora Ivana? Porque ela mudou a feição do Ministério Público, né? O Ministério Público passou a ser mais independente, aliás, passou a ser realmente independente, passou a ser visto como uma unidade institucional de defesa social. que ele já fazia na prática, mas, na verdade, formalmente, ele não estava reconhecido como um defensor legítimo da sociedade. E com a Constituição de 88, isso ampliou e formalizou as suas atuações, né? Lília. Bom dia, Lília. Microfone da Lília. Bom dia, doutora. Bom dia, Lília. Como surgiu esse convite para presidir o Conselho do Ministério Público? Como foi essa experiência para você? Acredito que deve ter ficado extremamente honrada e foi um, como posso usar a palavra, um desafio, né? Exatamente. Como é que surgiu? Na verdade, é meu quarto mandato, né? Eu estava no terceiro mandato e, pela minha experiência, os procuradores gerais resolveram me aclamar como presidente. Eu, na verdade, não disputei com ninguém, né? Eu fui aclamada, presidente. O seu quarto mandato como chefe do MP do Amapá. Do Amapá, né? E, portanto, fazendo parte do Conselho, né? Exatamente. Sempre fazendo parte do Conselho, apesar de o Conselho mudar muito, né? Porque é eleição de cada unidade. Mas ele, eu coloquei o meu nome à disposição e fui aclamada para a presidência. Não foi fácil, porque foi um momento pandêmico, né? E a gente precisava, logicamente, de superar alguns desafios, como Manaus, o que aconteceu, todo mundo sabe. E houve uma manifestação, uma unidade institucional em defesa daquela situação que ocorreu em Manaus, né? E como a compra de oxigênio, etc e tal. Então, o que que acontece? Não é uma situação fácil, porque quando é a defesa institucional, a gente tem que, toda vez que se reúne o Congresso para discutir uma PEC que envolve a instituição, o Ministério Público, o Conselho tem que estar presente. Tem que participar das audiências públicas e tem que fazer aquela caminhada, homem a homem, com os senadores, com os deputados. E, nesse sentido, eu preciso agradecer aos senadores do MAPA. Eles foram importantíssimos nessa caminhada. Eles nos deram apoio, todos os três, assim como a bancada federal. Aqui chegando várias mensagens aqui para a gente, também na nossa live. O doutor Arthur, cadê o Mandeira daqui? Cadê o Arthur Arueira? Vai falar com a gente daqui a pouquinho. Ele integra um seleto grupo de juristas que vai ajudar no processo de reforma do Judiciário. Daqui a pouquinho. Então, ele teve um pequeno contratempo aqui, mas vai falar com a gente já, já. Cadê, cadê, cadê? Bom, várias mensagens chegando aqui, mas eu estou ao vivo aqui no estúdio com a doutora Ivana Sei. Se quiserem fazer perguntas para ela pertinentes ao tema aqui, pode mandar na nossa live ou aqui no nosso WhatsApp 991-57-0022. Bom, o mandato lá no Conselho Nacional é de um ano? É de um ano, pode ser reconduzida, né? Mas as dificuldades são muitas e a gente precisa também se voltar para as nossas instituições. Porque, na verdade, a gente não deixa de ser, por exemplo, Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá, né? Você cumula as atribuições. E isso se torna muito cansativo, desgastante, apesar do orgulho imenso da gente ocupar a maior... A senhora declinou de disputar uma recondução. Eu achei melhor eu me voltar para o Ministério Público do Amapá, nesse último ano. E nesse seu mandato no Ministério Público do Estado, a senhora vai para o segundo ano do atual mandato? Para o segundo ano. Eu já estou no segundo ano, né? Em dezembro vai ser a eleição do Ministério Público para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. Ou Procuradora, né? Ou Procuradora. É porque a senhora tem essa coisa também. Lá no Conselho Nacional passou o bastão para uma outra mulher. Sim, foi. A doutora Norma, da Bahia. Por exemplo, a Bahia é a segunda vez que integra o Conselho Nacional, né? Então, é... Como presidente? Como presidente. Não a Norma, mas é a segunda vez que... Que a Bahia. Que a Bahia, o Estado da Bahia, integra o Conselho. Então, daí o meu orgulho. Região Norte, Amapá, integrando o maior Conselho do Ministério Público brasileiro. A senhora tem uma outra colega, Xará também, Ivana Farina. É. A Ivana Farina foi a primeira mulher, ela é de Goiás, a Procuradora de Justiça, a ser presidente do Conselho Nacional. Uhum. Né? Dos Procuradores Gerais. Eu vi a notícia, né? Da cerimônia, em cima. A senhora, inclusive, fez questão de fazer um périplo aí por Brasília. Esteve no Senado, não é? Teve com o presidente do Senado, agradecendo o apoio à instituição, não é isso? Sim. Porque ele foi nessas PECs que envolvem a instituição. Ele nos ouviu, sempre nos recebeu. É jurista também, não é? Ele é. Ele, inclusive, foi estagiário do Ministério Público de Minas Gerais. O presidente do Senado? É. Olha aí, que interessante. É. Então, ele tem, ele é advogado, ele entende o que é o Ministério Público, ele tem essa aproximação, ele trabalhou como estagiário. Então, isso é muito importante, esse conhecimento sobre realmente o que faz a instituição. Galgou, né? Cresceu ali dentro da instituição, conheceu todos os cenários e se preparou. Exatamente. E é uma mente brilhante, viu? Muito educado. Então, aqui meus agradecimentos, novamente, ao senador Pacheco. Muito bem, muito bem. Bom, e Marfan Martins, né? Também eu estava lendo a resenha da sua agenda e vi que Marfan Martins ainda está aí ajudando o Ministério Público Brasileiro, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele é do Rio de Janeiro, foi procurador-geral várias vezes de justiça, né? E também presidente da associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, várias vezes. Hoje, ele, ele comanda, ele coordena um grupo de acompanhamento legislativo. Porque o Marfan, a gente costuma brincar com ele, que ele é o monstro do Ministério Público Brasileiro, né? Porque, pela sua força, influência, ele é um homem muito influente em termos jurídicos e é alguém que a gente respeita muito. Sem dúvida alguma. Bom, doutora Ivana, eu lembro de ter ido na sua cerimônia de posse, a sua última vez que foi eleita no Ministério Público, que eu, entrevistando a senhora, falava sobre esse desafio. A senhora é oriunda da promotoria de justiça do meio ambiente, não é isso? Promotora de justiça e defesa do meio ambiente. E aí, não cansa de fazer história, né? Promotora de justiça que chegou ao ápice da carreira, porque era antes só as procuradoras que poderiam concorrer. Hoje, a senhora é procuradora de justiça, né? Do colégio de procuradores, né? Exatamente. Hoje, eu sou procuradora de justiça. E hoje, eu queria atualizar a pergunta que eu fiz lá atrás, na sua posse, né? De assumir o Ministério Público do Estado mais preservado do país. Porém, a gente precisa, muita gente fala, a gente precisa desamarrar, literalmente, né? Soltar as amarras do desenvolvimento. E eu perguntava para a senhora como conciliar a proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento, né? E agora, o que dá para falar sobre, passada aí a pandemia, o Amapá retomar, é proibido plantar. Houve um grande, uma cisão, né? O setor produtivo vive uma crise, seja na madeira, seja na agricultura de escala. O que dá para fazer, doutora Ivana? Não, é, primeiro, a defesa do meio ambiente é a minha paixão, né? A promotoria. Eu vim, na verdade, eu iniciei a minha carreira como promotora das varas cíveis, fui para a família, fiquei 12 anos no criminal e auditoria militar e depois vim para a defesa do meio ambiente. Dá sim, dá para compatibilizar o desenvolvimento e a proteção ambiental. É, mas precisa ter vontade para isso e os instrumentos reguladores. O que acontece no Amapá? É exatamente a falta, a ausência desses instrumentos reguladores. Por exemplo, agora que a gente está regularizando as terras, é um exemplo, né? Então, quando você não tem os instrumentos reguladores em que cada um pensa em fazer o que quer, não dá certo. Se houvesse a regulação normal, sobretudo, era mais fácil, como alguns estados estão fazendo. Hoje, por exemplo, o Mato Grosso, ele está desenvolvendo muito bem, compatibilizando a plantação, o agronegócio, a proteção, a preservação. É possível, mas é assim, não é possível, por exemplo, e as pessoas precisam entender, os grandes latifúndios, como era no tempo da borracha, dos coronéis, existem marcos necessários e limitadores. E, às vezes, as pessoas não aceitam isso, acham também que tudo pode. Então, se houver essa, digamos assim, essa consciência de que é necessário desenvolver, eu não sou contra o desenvolvimento, ele é necessário. Nós não podemos estar fadados, por exemplo, somente à proteção ambiental e a nossa população passando necessidade por saneamento, falta de saneamento básico, falta de acessibilidade, e isso não é possível. O senador Lucas Barreto, até outro dia, esteve aqui e ele conheceu a seguinte expressão, e pegando carona nessa sua reflexão, o Guamapaense pode ficar, como é que chama, meu Deus, meu Deus, na pobreza contemplando a natureza, foi a expressão que usou o senador Lucas Barreto. Isso não é o certo, não é o certo. Porque, por exemplo, se é para a gente ser totalmente protecionista ou preservacionista, Então, o mundo tem que pagar por isso. Nós temos que receber o royalties, nós temos que receber compensações mundiais por isso. Mas, se eles não fazem isso, nós temos sim o direito ao desenvolvimento. Porque nós não podemos deixar a nossa população aquém ao desenvolvimento. Mas um desenvolvimento responsável, com limitadores, com instrumentos legais, que possam dizer, ó, nesta área pode ser, sim, plantado soja, por exemplo. Mas esta área tem que ser preservada. Não pode ser, sim, total. Não, vamos plantar soja em todo o Estado. Não. Ele é um Estado voltado à proteção ambiental. Eu falei da agricultura escala, falei da madeira, mas tem outros setores? Mineração também? Mineração, por exemplo. Mineração a qualquer tempo. Eu reclamo muito da mineração. Muita gente diz o seguinte, que a mineração chegou para desenvolver o Estado. Ela já chegou há muito tempo, há mais de 50 anos, e não desenvolveu o Estado. Por quê? Porque há uma expropriação sem responsabilidades. As empresas chegam aqui, tiram o ouro, levam o ouro, mas a compensação é zero. Eles deixam a pobreza nos locais em que estão e a devastação ambiental. Pode minerar? Pode. Mas tem que ser com responsabilidade. E eu dou um exemplo, por exemplo, eu fiz um curso há muitos anos nos Estados Unidos, em que eu conheci todas as unidades de proteção ambiental americana. Todas, todas, todas. Inclusive a regulação delas. E aí, o que que a gente vê? Para, por exemplo, você obter uma licença, desde que você preencha os requisitos, você obtém a licença. Mas aí, o que que eles fazem? Trinta dias depois da obtenção da licença, eles vão ver se vocês estão cumprindo as regras. Se você não está cumprindo, eles cancelam a sua licença. No Brasil, é o seguinte, é uma dificuldade para obter a licença, mas depois que obtém a licença, não há fiscalização. Então, são coisas que, lógico, que não dão certo. Você tem que fiscalizar, lógico, e a gente entende, é falta, ausência de fiscais, equipamentos, etc. e tal. Mas, se não houver a fiscalização, não vai haver o desenvolvimento, só a degradação. E é por isso que a gente precisa pensar, é possível sim, mas é possível que a gente tenha, e é dever que a gente tenha, a responsabilidade para que o desenvolvimento, ele realmente aconteça. E não só o enriquecimento ilícito de algumas pessoas. Perfeitamente. Para fechar, e aqui fazendo, que bom que a senhora está fazendo esse tipo de avaliação com a gente, ajudando a sociedade a entender um pouco mais a ótica do Ministério Público, um órgão de controle. E eu estou aqui fazendo jornalismo, nunca fiz sensacionalismo com o meu ofício, com o talento que Deus me deu para trabalhar. Mas, por exemplo, ainda sendo racional, com o pé no chão, o que ficou daquele episódio, por exemplo, dos corais que tinham no Rio Amazonas? Hoje, passados todos esses tempos, e a despeito de qualquer especulação política e ideológica, o que que hoje a senhora, como membro do Ministério Público, chefe da instituição, tem de leitura daquele episódio? Bom, na verdade eu pouco conheço aquele episódio, porque é o Ministério Público Federal, né, quando se trata dessa. Mas o que que a gente pode ver? Sim, tinha que ser feito a perícia, tinha que ser feito o estudo mais adequado, para não ocorrer nenhum transtorno ambiental. Tipo assim, eu vou fazer, eu vou explorar o petróleo, mas eu não sei exatamente o que é que eu tenho lá embaixo, e eu acabo contaminando todo o mar, o rio, etc. e tal, toda a costa. Não pode isso. Precisa ter os estudos responsáveis. Mas é exatamente isso, o que a gente fica olhando, as coisas começam, tem os estudos, não sei se suficientes ou não, mas não há uma finalização, uma vontade, ei, mas o que que nós vamos fazer? E o exemplo disso é o apagão. O exemplo foi feito, o leilão, mas houve a fiscalização adequada. Se houvesse, não teria havido o desastre. Então tudo é do início, vamos fiscalizar, vamos cobrar os estudos responsáveis, não vamos trocar as nossas belezas por camisa de futebol, por vestido de noiva, não, vamos ser responsáveis, né. Com a responsabilidade você pode sim, você pode explorar, tanto pode explorar que eles estão explorando no Pará, né, então com responsabilidade, eu sempre digo, com conhecimento você pode fazer tudo. E tecnologia, logicamente, né, claro. Muito bem, Ivana Lúcia Franco Sei, atual procuradora-geral do Ministério Público do Amapá e também acaba de deixar o comando do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, dos Procuradores Gerais de Justiça do Ministério Público. Doutora Ivana, queria agradecer imensamente, desejar a senhora um bom dia das mães, sendo filha também, preparar uma boa recepção para sua mamãe. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu estou muito orgulhosa de ter chefiado o Ministério Público Brasileiro, na forma ampla, no sentido amplo, dizer que eu amo meu Amapá e levar o nome do Amapá para o ranking dos maiores procuradores gerais que compuseram o Conselho Nacional na sua presidência é imensurável. E isso faz com que a gente pense que um Estado pequeno pode sim ser o que ele quiser. Então, muito obrigada, feliz dia das mães, a todos que me ouvem e obrigada pelo convite, Cleber. Volte sempre. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado.